Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o nosso Vax, joguinho para Mega Driver. A gente vai estar fazendo um trechinho do Undertale, eu peguei os personagens aqui, eu diminui o tamanho deles, vai ser 96 por 28, para poder combinar com o cenário, o cenário fica um pouco menor no Mega Driver, está a imagem dos personagens nas suas direções aqui, eu vou pegar também o cenário da primeira sala, é a caverna, bem simples, vamos utilizar o Imaginities, vamos pegar aqui as nossas imagens, o personagem aqui, Quantetize, tirou 48 tiles para a gente, e a gente vai exportar aí essas imagens, bom, ao invés de salvar ali, eu vou só clicar aqui, que ele vai fazer uma cópia dos dados que estão, a gente cola isso dentro do nosso projeto, abrir um documento novo aqui, vou chamar de Tile Fisk, dois pontos, e é só colar, ok? Aí todos os dados aí do nosso personagem, deixa eu apagar esse texto aqui, porque eu já criei um título, né? Ele sugere um título para a gente. Vou fazer o mesmo para a paleta das cores, a gente clica aqui em copiar, e vamos salvar aqui. Eu vou escrever o título também, né? Paleta para Fisk, o nome do personagem, deixar do jeito que você já está acostumado, beleza. A gente tem a paleta, temos os dados do personagem, não precisa mapa, né, para o personagem. Agora a gente vai pegar o cenário. O cenário ali é de 512 por 224. A gente tem que reduzir aqui, né, para poder ficar mais suave. Quantetize now. Gerou 184 tiles para a gente. Vamos salvar como binário, né? O cenário é grande, tem que salvar ali como binário. Criar uma pastinha aqui, chamar ela de bin. E vamos salvar dentro dessa pasta. Vou mostrar como é que a gente busca, né? É bem simples. Chamar aqui de tile cena. A gente tem que salvar os três modos, que é o Chile, a paleta das cores. Colocar aqui paleta cena. Que nem a gente fez por outro personagem, né? A mesma coisa. E vamos salvar aqui o mapa também, o mapa dos Chiles. Mapa cena. Beleza, agora é só adicionar aqui ao projeto. Primeiro vai ter o mesmo nome, né? Esse é o nosso padrãozinho aí. Tile cena, data file. São os dados do arquivo, né? A gente colocou na pastinha bin. Então é bin barra o nome do arquivo. Tile cena.bin, vírgula bin. Embaixo a gente vai fazer a mesma coisa pro mapa. Mapa cena, data file, bin, porque ele tá dentro da pasta, né? Mapa cena.bin, vírgula bin. O mesmo pra paleta das cores. Paleta cena, data file, bin barra paleta cena.bin, vírgula bin. Aqui eu coloquei ponto, né? Vírgula. Ok. Agora vamos criar uma variável pra tá controlando o nosso personagem. Somar de page, personagem, old player. Vai ser um vetor de quatro posições, de tipo inteiro. Embaixo eu vou colocar as constantes, né? Que a gente vai padronizar aí. Vai ser a nossa memória. 256. E o começo da screen. 128. Ok. Vamos já preparar aqui o nosso plano de rolagem. Set GFX plane, vai ser scroll B. Set scroll plane, vai ser scroll B. E o text plane, o texto, vai ser scroll A. Vai ficar por cima de tudo, né? Eu consegui resolver o probleminha lá do texto que aparece quando quer. Depois a gente vai ver isso. Vou deixar a chamada aqui as nossas labels. O drawFrisk vai ser pra desenhar o personagem. E o draw da tela, né? Tela 1. Que a gente vai ter mais de uma. Criar aqui a seção das nossas variáveis. As variáveis do nosso personagem. PX. A posição X dele igual a 104. Posição Y igual a 85. As dos cenários eu vou fazer depois. Aqui eu vou criar um laço while pra manter o programa aberto. Colocar um delayzinho básico aqui de uma interrupção. Aqui eu vou já criar a função da tela, né? DrawTela1. Eu misturei em inglês com português. E vamos estar pegando os tiles aqui, né? Low Tiles. Tiles Senna. O tamanho dela, deixa eu ver aqui. 184. A memória mais o nosso personagem, né? Eu vou pôr ainda. Vamos pegar a paleta das cores. Eu vou começar pelo número 1. Vai ser a paleta Senna. E vamos fazer a leitura do mapa. O mapa Senna também. Ok? Deixa eu colar já o laço fora aqui. A gente já fez várias vezes, né? Bom, uma coisa que eu descobri há pouco tempo. Vou mostrar aqui. Que é esse valor. 64 por 28. Ele começa pelo 0 e não pelo 1. Então são 27, né? 27 com 0 dá 28. E embaixo 64. São posições e não valores, né? Porque 0 com 27 continua 27. Bom, aqui em cima a gente vai desenhar o nosso personagem. Vamos pegar a paleta das cores. Vai ser o número 2. 0 e 16. Vamos estar pegando os tiles com Low Tile. Tile 4 também. Para poder estar fazendo a leitura desses tiles. Ok? Vamos utilizar o nosso personagem. O nosso vetor P. Com ADD Sprite. Vai ser de 1 por 2. Que o personagem agora é bem pequenininho. Finaliza aqui com Return, né? Sempre finalizando com Return. Eu vou salvar o arquivo aqui. Chamar de Source. E aqui é Firsky, né? Aqui não precisa ser 16. É 15 porque o 0 também conta. Aqui eu vou colocar os 40 do personagem. E vamos testar. Belezinha? Tá aí o nosso cenário. Já é a joia. Agora a gente vai desenhar o nosso personagem. Dentro do laço while, a gente vai criar um laço for. Ele vai estar contando até o número de itens do personagem. Vou colocar 0 aqui só para a gente fazer de parte em parte. Prop Sprite. Ele tem que estar aqui dentro porque a gente vai estar mudando para a esquerda e para a direita, né? A gente coloca a memória, a paleta das cores ali, que é o número 2. Tipo um apelido, né? Um endereço. E vamos estar movimentando ele e exibindo com o Move Sprite. Ok? Posição X mais a screen, a posição Y mais a screen. Vamos testar. Tá aí o nosso personagem, né? O pedacinho dele. Ok? Se eu colocar o número 1 aqui, não vai adiantar se eu subir ele. Porque eu tenho que estar trocando a posição de memória. Então vai ser o Y vezes 12. Embaixo eu vou empurrar o pedacinho para baixo. Vai ser o Y vezes 8, que é o tamanho do Sprite. Joia, joia. Tá aí. Segunda parte completa. Se eu colocar o número 2, ele vai completando o corpo. Número 3, finaliza aí. Então, as três partes da nossa Fierce. Ok? Deixa eu colocar a posição dela de volta, lá onde ela tem que estar no começo do jogo. Belezinha. Bom, agora a gente vai fazer a função do controle, para poder movimentar, né? O pessoal já está cansado de ver isso. Próximas vezes eu já vou colar direto o código, para a gente ganhar tempo. Mas agora eu vou fazer mais uma vez. Se caso eu pressionei para cima, né? J.0 for verdadeiro. Ele vai estar subindo. PY menos menos. O eixo Y é invertido. Vou colar aqui para todos. Se caso for 1, é para baixo. PY mais mais. Se caso for 2, é para a esquerda. PX menos menos. Se caso for 3, é para a direita. PX mais mais. Só mudar aqui. Vamos testar. Joia, joia. Ela está se movimentando. Mas ela está deixando o rastro, né? Como a gente viu no tutorialzinho passado. Para resolver, a gente tem que apagar todos os números 1. Achei-se na sorte. E a gente substitui por 0. Ok. Para dar um trabalhinho, mas é uma vez só, né? Na verdade, eu fiz várias vezes que eu tive que arrumar o personagem. Mas aí o pessoal faz aí em casa. Belezinha. Agora ele não está mais arrastando. Belezinha. Agora, para poder inverter o personagem. A gente vai utilizar o weight flip tile. Vai estar movimentando na horizontal. E vamos utilizar a variável pedir X. Deixa eu criar ela aqui. Que é o nosso player. A direção X dele, né? Começando com 0. Eu também vou utilizar o pedir Y. Vou a 0 também. Porque o personagem vai se movimentar para cima e para baixo também, né? Vamos aqui na nossa função dos controles. E vamos estar trocando a posição X. Para 1, quando ele estiver indo para a esquerda. E para 0, quando ele estiver indo para a direita. Bem simples, né? Finaliza ali com o endif. E vamos testar. Já é, já é. A nossa personagem está trocando de face aí. Queira e direita. Vamos fazer o mesmo para o if. Vamos estar alterando aí a direção Y. Só que aqui é o seguinte. Toda vez que eu mexer para cima ou para baixo. Eu vou colocar o pedir X em 0. Então o pedir Y vai passar a ser 1. Quando eu estiver indo para cima. O pedir X eu vou mantê-lo em 0. Mesma coisa aqui para baixo. O pedir Y é igual a 0. O pedir X é igual a 0 também. Eu só estou mexendo na vertical. Aqui embaixo quando eu for para a esquerda e para a direita. Eu vou manter o pedir Y em 0. Eu não estou movendo para cima nem para baixo. Para a esquerda e para a direita, né? Não vai confundir lá o programa. Bom, aqui. Ele vai estar pulando, né? De 2 em 2. Mais os 2 na memória. Então vai ser 4. Mais pedir Y vezes 4, ok? Aqui o de Y é 2. Não, deu um errinho aqui. Eu marquei errado aqui. Marquei 40 tiles. É 48, né? Deixa eu confirmar aqui. É isso aí. É 48. Vamos testar. Joia, joia. Bom, agora a gente tem que animar, né? Ele está se arrastando. Então vamos fazer a animação dele. Vai ser o mesmo sisteminha da nossa end, né? Da nossa personagem no primeiro tutorial aí. Vamos criar os step e o count step. Todos começando com 0. Vai ser os passos e o contador dos passos, né? Para não ficar muito rápido e nem muito devagar. Aqui dentro da função dos controles, eu vou estar adicionando o count do step. Toda vez que eu mexer para qualquer direção. Tanto para cima, quanto para baixo. Esquerda, quanto para a direita. Ok? Bom, agora eu vou estar separando a seçãozinha aqui. Animando os passos. Vai ser a mesma coisa. Só que agora a gente tem o eixo Y. E caso o count for maior que 6. Então, ele vai estar dando um passo. Step mais, mais. E se ele der mais de um passo, né? Porque se a gente só tem duas imagens. O pessoal pode pôr mais aqui. O faceTap vai voltar a ser 0. Ou é 1 ou é 0, né? Ou é o primeiro personagem. Ou é o segundo. O nosso psCont vai voltar a ser 0. É isso aí. Para funcionar, a gente vai adicionar aqui no prop sprite. Mais o faceTap vezes 2. Isso vai estar pulando de 2 em 2 personagens. Como a gente viu na imagem. Ok? Simplesmente isso. Joia, joia. O nosso personagem está animando. Caminhando aí. Bom, agora a gente vai movimentar o nosso cenário. Quando o personagem estiver andando. Ele vai estar arrastando o cenário com ele. Vou criar uma variável aqui. ScrollX, como a gente fez antes. Vou utilizar a versão 2 da nossa scroll. Como o left, né? Tanto faz aqui. E eu vou enviar o scroll como parâmetro. O nosso scrollX. Belezinha? Bom, parado. O cenário está normal. Se aumentar assim, ele se mexe. Belezinha? Então, vamos utilizar isso na função dos controles. Com algumas instruções aqui. E a gente consegue movimentar o cenário também. Beleza. Então, a gente vai dar limites para o nosso personagem. Para ele não sumir na tela. Se caso a posição Y for maior que 10. Aí sim, ele vai poder subir. Para ele não sumir na tela lá para cima. Vamos fazer o mesmo. Para quando ele estiver descendo. Se ele for menor que 1, 8, 5. Ele vai poder descer. Com a posição X também. Se caso a posição X for maior que 50. Então, ele vai poder vir para a esquerda. Vamos testar para ver. Ó. Já é aqui. Aqui. E aqui. Belezinha? Isso aqui não é só para esse cenário. É para todos os outros, né? Colocar limite ali para frente também. Vamos continuar então. Bom, aqui no X, quando ele estiver voltando. Eu vou colocar outra condição. Ou. Se o nosso PX for maior que 10. Ele poder voltar um pouquinho mais. E a nossa Screen. Ela for igual a 0, né? Ela voltou ali no máximo. A gente para o cenário. E aí é o personagem que vai andar. Vou colocar um else if aqui. Se a Screen for maior que 0. É ela que vai se mexer, ok? Vamos fazer o mesmo aqui para a direita. Se a posição X for menor que 200. Ou se a nossa Screen for igual a 205. E a posição X for menor que 285. O nosso personagem vai poder ir para a direita. Caso não. Se a Screen for menor que 205. É ela que vai se mexer. Nossa Screen vai estar ganhando, né? Screen. X mais mais. Beleza? Aqui. Se eu andar para frente. A Screen se mexe. Chegou ali no final. Ela para. Em 205, né? E é o personagem que anda. Ok? Aqui ela para também. Vou. Eu vou criar um sisteminha aqui de texto. Para a gente poder ver esses valores. Isso aqui é essencial para quando você está programando, né? Para você poder ver aonde pode se movimentar. Onde não pode. Testar as variáveis. Eu utilizo aqui o nosso texto. Eu vou criar uma paleta aqui para o nosso texto. Era esse aqui o segredo, né? Você tem que ter uma paleta separada para a cor do texto. Deixa eu criar aqui embaixo. Paleta do texto. Como a gente pode gerar a cor? A gente utiliza esse símbolo aqui, né? Vou escolher aqui a cor branca. Só salvar. E está aí o código. Vou colocar mais uma cor também. Vou colocar aqui a cor preta. Beleza? A gente tem duas cores para o nosso texto. Vou utilizar só a branca no começo. Para pegar a cor, a gente utiliza a instrução INC. Zero quer dizer aquela paleta de cores que a gente escolheu, né? Só que quando você utilizar, você tem que voltar para a paleta principal, que é o número 1. Senão, o seu programa vai ficar todo desconfigurado, as cores. O locate, ele começa pelo Y, né? É ao contrário. Então, a posição zero quer dizer que é o máximo. Eu estou lá em cima. E 20 eu vou estar empurrando o texto em 20 colunas, né? Vamos estar testando a nossa instrução ScreenX. E vamos testar aqui para ver. Belezinha? Está aí os valores contando, né? Chegou em 205. O cenário para de se mexer. E aí é o personagem que se move. Beleza? Por isso que é bom a gente ver os valores. Para a gente poder testar, né? Para a gente poder conferir. Aqui, 205. São os limites que eu dei ali. Beleza? Agora, se eu voltar, ele vai até os 50. Quando o texto para, é o personagem que anda. Ele é menor que 10. Para cima e para baixo, não tem mudança, né? Porque o nosso cenário, ele é maior de horizontal. Beleza? É isso aí. Fizemos bastante coisa. Fizemos a nossa primeira tela aí. Jogo. Espero que o pessoal tenha gostado. Tenha entendido. Quem gostou, dá um like. E inscrevam-se aí no canal, galera. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.